Muitas pessoas dizem, eu vou direto ao assunto, então a pessoa estuda a dopamina, faz isso, isso e isso no cérebro. Mas o conhecimento não é uma coisa, a pessoa assim, eu estudo biologia, química não é minha área, ou física não é minha área. Se você não entende o básico da química e da física, por exemplo, você vai ter alguma dificuldade em juntar conhecimentos e ter um quadro geral do assunto. Porque, apesar das informações estarem divididas nessas áreas, isso foi só administrativamente, por exemplo, para facilitar o ensino. Vamos compartimentalizar. Mas não é porque elas sejam separadas, elas se unem. Não há biologia sem química, não há química sem física, não há física sem matemática. Tudo se une para você compreender as coisas que a gente chama de uma visão holística. Há uma visão em todos os ângulos. Então, por exemplo, muitas pessoas não acham, não é importante essa visão espacial da molécula, isso não é relevante, durante muito tempo até se acreditava nisso. E a gente está descobrindo agora o que a gente chama de química geométrica. Porque olha só, você aprende só a fórmula, CH3. Porque aí você só importa aquilo ali, quando você vai desenhar, você desenha em M reto. Mas a estrutura, por exemplo, isso aqui, é que eu botei pequenininho, é uma estrutura piramidal. Essa estrutura piramidal, ela é importante nas ligações químicas. Algumas pequenas alterações nessa estrutura podem causar dificuldade, por exemplo, na ligação dessa substância com o receptor. Por exemplo, eu vejo muita gente falar, dopamina, dopamina, isso, aumento da dopamina. E as pessoas acham assim, eu tenho que aumentar a produção de dopamina, resolve o meu problema? Não. Porque não só a substância, é também os receptores para a substância. Por exemplo, você tem dopamina, mas você tem uma falta de receptores. O que é que vai acontecer? É como se tivesse pouca dopamina. Ela não vai produzir o efeito. E outra coisa, a dopamina não é responsável só por motivação ou por humor. Ela também trabalha os movimentos, os movimentos finos. Ela tem funções diferentes em áreas diferentes do cérebro. Por exemplo, o Parkinson, que é aquele tremor, é causado por falta de dopamina. Numa área específica do cérebro. Então, nesta área, a dopamina não trabalha com humor nem motivação. Ela trabalha com o movimento. Em outra área, a dopamina é um precursor da adrenalina. Batimento cardíaco, pressão arterial, coisas diferentes. Então, dopamina não é só para isso. E também não é só aumento ou diminuição dela. Os terminais são importantes também. Então, por exemplo, quando você está falando da dopamina com ação emocional, por exemplo, você está falando de uma área específica do cérebro, que são o que a gente chama de núcleos da base. Então, substância negra e tudo mais. Então, é uma região do cérebro específica. Poxa, eu não trouxe o meu outro brinquedo, que é o cérebro. Isso é clássico. Então, ali, nessa localização, a dopamina faz esse trabalho. Então, ali é muito importante as chamadas vias dopaminérgicas. É uma via quase integrada que você liga essa área ao que a gente chama do lobo pré-frontal. Que tem a ver com ideias, com coisas assim. Lembra? Motivação, emoção, criação, coisas assim. Sim. Então, você tem uma via. É uma via dopaminérgica. Essa via é que tem a ver com emoção, com motivação e tudo mais. Entendi. Então, problemas nessa área. Agora, a dopamina em outros locais tem outro tipo de ação. Inclusive, por exemplo, excesso de dopamina numa determinada área e a falta dela em outra causa um problema tendo esquizofrenia. Já vimos que a esquizofrenia tem uma relação direta entre a falta de dopamina numa área e excesso em outra. Ou seja, aí se eu aumentar a dopamina, eu vou ficar melhor? Não é tão simples assim como as pessoas pensam. Então, você tem que pensar um pouco quimicamente. Então, essa produção de dopamina. Por exemplo, as pessoas... Ah, a dopamina é aquela que você engole. Não. A dopamina, ela funciona como remédio. Porque nós temos terminais dopaminérgicos no corpo todo. Por exemplo, nos vasos sanguíneos. Vasoconstrição, vasodilatação. Contrações musculares. Uma série de outras ações tem vias dopaminérgicas. Então, você dá dopamina para controlar a pressão. Ah, então eu vou ficar mais motivado? Não. Porque ela não atravessa a barreira hematocefálica. Ela é grande. Então, ela não vai para o cérebro. Então, se você injetar dopamina, você não vai ficar mais motivado. Então, como é que eu faço aumentar a dopamina? Não faz. Se o seu objetivo é um processo emocional, não faz. A única coisa que faz é o aumento da produção dela. Então, a produção dela depende de... Quer ver? As pessoas... É uma coisa que eu tenho prestado mais atenção. Porque quando a gente aprende, as pessoas são muito reducionistas, né? Produção de substâncias. Serotonina, etc. Depende da alimentação. Se você tem uma alimentação pobre em triptofano, por exemplo, você tem problemas de serotonina. Então, você tem problemas de humor, etc. E não tem nada a ver com sua mãe, seu pai, com depressão, nada disso. E sim com deficiências alimentares que não permitem você o material necessário para produzir as substâncias que você precisa. Então, você não pode dizer assim, ah, seu problema é emocional. Seu problema é falta disso, diz aquele comportamento, você fazer isso. Não. Sem avaliar sua alimentação. Sem avaliar fisicamente. Exposição ao sol. E não é só isso também. Por exemplo, função renal. Lembra? Eu não estou falando aqui dessas substâncias todas? Uhum. Então, amônia. Excesso de amônia no rim. Por exemplo, você consome... Proteína é bom. Então, eu vou comer muita proteína. Muito... Olha só. Lembra dessa substância aqui? Muita proteína. Mas, para você produzir isso aqui, não está faltando essas hidroxilas? De onde elas vêm? Água. Certo. Então, quando você tem essas reações químicas, você tem o material que você vai eliminar. Uhum. Você vai eliminar, por exemplo, amônia. Você vai eliminar água. Você vai eliminar uma monte de coisa. Você não tem água suficiente. Nem sai suficiente. Você vai acumular determinadas substâncias. Uhum. Que são tóxicas. Entendi. E aí, você consumiu muita proteína. Você não bebe água suficiente. Você sobrecarrega seu rim. Uhum. E aí, você vai começar a fazer o quê? Altera o pH do seu sangue. Alterando o pH, você tem um desequilíbrio geral. Então, você tem desânimo, cansaço excessivo, uma série de coisas. Qual o meu problema? Ah, meu problema é a falta de serotonina? Não. É um desequilíbrio que a gente chama eletrolíquido. Então, se você aumenta a ingestão de água, água é sempre bom. O que a água faz? A água é um solvente, tá? Normalmente, é um solúvel. Você vai eliminar, desintoxicar. Tirar os excessos de materiais radicais que estão se acumulando. Uhum. E vai facilitar a produção. Tá? Tchau. 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 Tchau.